Porque o misto de Três Lagoas, time aqui da cidade, não vai participar da Série B do Campeonato Estadual. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Pois é, infelizmente o tradicional clube misto de Três Lagoas ficará fora do Campeonato Estadual Série B deste ano. E vamos falar agora aqui, para detalhar um pouco mais sobre esse assunto, com o conselheiro do clube, Antônio Teixeira, que vai nos dar mais informação. Teixeira, primeiramente, o porquê da decisão da desistência do misto do Campeonato? Então, na realidade, além de problemas íntimos do presidente Beto Guzmão, nós tivemos um problema que o nosso patrocinador Master recuou a proposta que ele tinha inicialmente dado. Ele ia fazer um depósito para nós de 300, caiu de 200 para 100 e de 100 ele recuou para zero. Então, ficou inviável, porque futebol profissional é muito dinheiro, muita despesa. Então, nós resolvemos recuar. Até 30 de agosto, vocês ainda esperaram uma decisão, né? De um possível novo patrocinador. O que ocorreu? Tinha um novo patrocinador ali de presidente Prudente, que estava nos contactando, né? E estava falando em 100 mil reais. Nós esperamos a resposta dele até ontem à noite e não veio essa resposta. Infelizmente, a resposta foi negativa e ficou para o ano que vem. E aí eles falaram, Teixeira, se acaso o misto for disputar a Série B o ano que vem, torço o motorocente, ele vai estar junto com a gente com o valor de 100 mil reais como patrocinador Master do misto. Agora, Teixeira, há possibilidade de punição para o clube por causa dessa desistência? Sim, há punição. A punição pode ser de dois anos de não participar de nenhum tipo de jogo no Sul-Mantogrossense por dois anos. E pode ter também, inclusive, punição financeira. Pode ser que tenha uma multa aí. Vamos ver o que vai ocorrer. Mas é o que eu falei com o presidente Beto Guzmão, porque não adianta a gente entrar com o time e, sem dinheiro, depois ficar devendo. Fica muito mais feio do que sair e não ficar devendo nada para ninguém. Porque várias vezes já ocorreu com o misto de entrar e ficar devendo para o jogador, ficar devendo na cidade. Isso, para mim, não é correto. Então, entra com o dinheiro no caixa. Aí, sim, nós vamos entrar com o misto em campo. Pois é, esse ano criou-se uma grande expectativa para o misto, com novas contratações. Mas o ano não começou tão bem. Inclusive, teve um amistoso contra um time amador, que acabou perdendo. O que prejudicou um pouco esse planejamento do clube para esse ano? Então, eu acho que foi precipitado da parte do nosso presidente. Ele colocar um time amador para jogar como se fosse um time profissional. Você vê, fez três amistosos, três amistosos, perdeu com o time amador. Inclusive, um de Itapura, que perdemos de 3 a 0. Eu estava lá no campo, vi a qualidade dos jogadores, não aprovei a qualidade dos jogadores, porque eu conheço futebol muito bem. E eu falei com o presidente, falei, presidente, infelizmente, esse time não dá para jogar profissional, não. E tanto é que ele fez três amistosos e perdeu os três. Mas aconteceu. Foi coisas que o presidente tomou a iniciativa de fazer por ele mesmo, não comunicou ninguém, infelizmente, mas deu nisso. E a gente esperou o aporte do financeiro, não teve. Não teve o nosso patrocinador Master, que ia dar 300, não deu nada. Então, quer dizer, fica difícil. E o futebol hoje é muito caro. Inclusive, eu conversei com o Basílio, que jogou no Santos, falei com ele para ser nosso treinador o ano que vem. Ele falou, Teixeira, e o dinheiro? Eu falei, ainda não teve. Então, sem dinheiro, não tem acordo. Então, temos que ter dinheiro em caixa para a gente jogar o futebol profissional, que é muito caro. Teixeira, você já foi presidente do clube, já acompanha a instituição há bastante tempo. Como você analisa a situação do clube no momento e quais as expectativas de planejamento para os próximos anos do clube? Eu sempre falo, porque o futebol de Trinagoa precisa de uma ajuda da prefeitura. A gente fica à mercê de firmas que são de fora, que não gostam da cidade, que não gostam de investir aqui, só vêm para buscar o dinheiro. E não investem no nosso futebol profissional. Eu falo isso abertamente, porque eu não tenho um rabo preto com ninguém. E aí fica difícil. E a gente vê um Costa Rica, campeão da Suma Turma Centro Série A, e o Costa Rica está disputando a Copa do Brasil, Série D. E Trinagoa, com 141 mil habitantes, não tem um time na Série B, C dos brasileiros não. Por quê? Porque é falta de interesse dos nossos empresários aqui em Trinagoa. Eu sou empresário, eu ajudo bastante o misto, e a gente fica assim, abismado com a cidade de 28 mil habitantes, igual a Costa Rica. Inclusive, disputou a Copa do Brasil pela segunda vez. E nós só disputamos a Copa do Brasil em 2009. Por quê? Porque tivemos uma ajuda de um empresário, o empresário entrou na situação, e nós disputamos contra o Corinthians. Quer dizer, ganhamos o primeiro jogo, e depois o segundo jogo não é perdido 2x0, mas disputamos a Copa do Brasil. Foi um fato histórico. Eu acho que foi o único fato histórico que Trinagoa tem no esporte profissional. Perfeito, Teixeira. Muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos sobre a situação do clube. Obrigado. Esses são os detalhes sobre a atual situação do clube tradicional, o clube aqui de Três Lagoas, o misto, que infelizmente não participará mais do campeonato este ano. Nós voltamos aos estúdios com vocês.